Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Banco que Alique Meu nome é Fernando Cesar Eu sou o Alisson E hoje o negócio aqui é Hardcore Hoje a gente vai tomar A Imperial IPA da BrewDog A Hardcore IPA Uma cerveja com 150 de B1 9.2% de álcool, mano Essa aí é muito boa, mano O bicho ia pegar Já adiantando, é a minha preferida da BrewDog Pra mim é a melhor cerveja do mundo Já que eu acho a BrewDog a melhor cerveja do mundo E ela é a melhor cerveja da BrewDog Melhor cerveja do mundo na atualidade Já que eu não conheci todos da BrewDog ainda Cara, qual que é o legal dela? Ela diz só 3 lucros O Columbus, o 5 e o Centennial Porém, esses 3 lucros duas vezes Então é eles na Fórmula É eles no Dry Hop Lúpulo, pra caceta Ela tem menos amargor Do que a Jack Hammer Que a gente já fez aqui Mas ainda assim É uma cerveja bem amarga Só que é uma equipe aí Quando ela vai lá no fundo Lá no fundinho assim Pra perceber aquele dulçor Sinalzinho residual Dos módulos dela Vamos abrir ela e avaliar agora Mais Vamos abrir ela e avaliar agora Vamos abrir ela e avaliar agora Bom, aqui a gente tem uma cerveja cobreada, né? Um cobre, assim, escura, né? Turva também, bastante turva. O creme dela é beige, não é branco. Fez pouca espuma, mas ele é dura. Esse aí segue o padrão dos BrewDog, né? Que as outras também é a mesma coisa, a espuma não é alta e tal. Nenhuma delas espumou muito. Esse aqui, tipo, ele só tá segurando mais. As outras se desfez muito rápido. Esse aqui ele tá segurando um pouco mais. BrewDog. É isso aí. De novo. De novo. Herbal, floral, sacambem. O final. E o cheiro vem aquele finalzinho doce. Uma porrada de amargor de começo, pra aquele finalzinho doce. Será? Cara, o sor do cheiro aqui é muito, muito bom. Margo, cara. Margo. Março. Mas, né, aquele treco assim. Meu Deus, que amargo! Nossa! Onde é que é, mano? Você percebe? Aquele dulçorzinho leve e tal. Isso. Você sente, nossa, mas... Cara, BrewDog. É assim. BrewDog, né, mano? É lógico. Uma cerveja de corpo alto tem 9.2. 2, cara. Putz! É de lascar. Essa você sente... Tensão, mano. E o amargor vai ficar. Fica. Acabou ali o álcool e tal, isso aqui, aí vai ficar no amargor. O que eu senti? Depois que você tiver uma de tomar, você sente o álcool no final, aí fica amargo. Então é isso, cara. Melhor cerveja do mundo pra mim, na atualidade. Até eu tomar um melhor tempo. Estamos abertos a novos inscritos. Quem sabe? Se você tiver aí alguma sugestão, manda pra gente. Cara, melhor Imperial IVA até agora. Concordo. Gosto muito da Biu Ibu, mas essa daqui, sensacional. Concordo, plenamente. Melhor Imperial IVA que eu já tomei. Então é isso, galera. Se você não é inscrito para o nosso canal ainda, se inscreve aí embaixo. Deixa aquele like pra ajudar a gente na divulgação. Adições favoritas. E compartilhe com seus amigos. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Nós. Tchau, tchau.